A gente fala um pouco sobre isso aqui dentro do estúdio. Trajano, existem pontos positivos e negativos com relação ao assistencialismo, digamos assim, de um Estado. É positivo porque você precisa cuidar de famílias que precisam de atendimento, mas também pode haver um lado negativo de o que a matéria deixou no final aí, de uma perpetuação dessa dependência e não o uso desse auxílio como algo temporário. Primeiro que o valor dessa conta, como bem colocado ali na matéria, é a conta dos funcionários públicos ativos, dos aposentados, e só uma pequena fatia disso, que é 27 bilhões de reais, que é o programa assistencial Bolsa Família. Então nós temos uma conta aí que tem que ser pensada e ser trabalhada, mas juntando todas essas despesas de funcionário público, incluindo o programa Bolsa Família, nós temos despesas outras feitas pelo Estado brasileiro. Por exemplo, as despesas com pagamento de juros da dívida pública, já é mais ou menos dois terços de todo esse valor colocado aqui. Então, quando nós pensamos na participação do Estado na atividade econômica, é fundamental e não é essa discussão que tem que ser pensada. Então nós vamos fazer uma reforma fiscal, ou seja, qual é a carga tributária paga e como vamos distribuir esse bolo de arrecadação. Estamos falando aqui de todo um setor de serviços de educação no país, todo um setor de serviços de saúde e, principalmente, o trabalho dos funcionários públicos. Se tem alguns poucos corruptos nesse processo, vamos limpar isso. Mas a grande maioria dos funcionários públicos faz um excelente trabalho para a nação brasileira. Em relação aos programas sociais, é fundamental pensar nas regiões mais carentes hoje do país, ocorreu uma melhora com esse programa Bolsa Família, que é a transferência direta de dinheiro para essas famílias. O que nós precisamos, em relação ao Bolsa Família, é institucionalizar o programa. O Congresso Nacional votou, o ano passado, a PEC do teto dos gastos, ou seja, durante 20 anos a lei vai ser essa. Vamos votar também uma PEC do Bolsa Família, ou seja, garantir o programa por 20 anos, e aí esse programa não entra mais nesse debate político. Se candidato A ou candidato B ganhar, acaba o programa. Elimina o fator da dependência política. Exatamente, essa é a grande crítica hoje ao Bolsa Família. Ou seja, nós temos uma crítica porque o partido A aproveita o programa como bandeira eleitoral, e o partido B da mesma maneira. Então, vamos fazer a PEC, aprovamos isso, saímos de fora da rota. E deixa de ser partidário. Exatamente. É uma política de Estado. É uma política de Estado institucionalizar o programa. E eu acho que, se me permite, o que eu acho que é interessante, todo esse recurso que foi abordado na matéria, são recursos que, injetados na economia, que vai melhorar o consumo, a circulação, promover o desenvolvimento, a nova contratação. O dinheiro que vai para o pagamento dos juros da dívida é para engordar a contabilidade dos banqueiros. Só em relação ao Bolsa Família, cada real pago representa um efeito multiplicador de R$ 1,78. Ou seja, isso volta para a economia, seguindo a fala do Pola. É, mas completamente o oposto do caso das dívidas, que você sempre aborda aqui, Trajano, sobre o pagamento dos juros da dívida, mas parece que ninguém ouve. Isso parece que ninguém quer discutir. Ninguém quer saber disso.